Olá pessoal do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com um vídeo de react. Dessa vez estou voltando aqui com o react, fazendo, digamos assim, o primeiro react do ano, né? E eu pretendendo fazer o react do SMG4, né? Que eu demorei pra caramba, né? Porque estive com preguiça, né? Aí, dessa vez estou com o react de opiniões impopulares da saga Persona de Shin Megami Tensei, de Oculto de Jack Frost. O cara liberou pra gente fazer, ele falou que pode fazer qualquer vídeo, então tá sossegado. Só que eu mando créditos, créditos pra ele, vamos lá, se inscrevam no canal dele, que é muito bom pra quem se interessa na série de Persona, Shin Megami Tensei, como eu. Se inscrevam lá no canal que vocês vão saber de bastante coisa, compartilham memes, nossa, muito bom, muito bom. Vamos ao vídeo. Olá a todos, bem-vindos uma vez mais ao último vídeo do ano, e o cerraremos com a segunda parte de... Tá bom? Espero que lhes guste, e se lhes gusta o nosso conteúdo, por favor, deixá-nos um like e suscríbete para seguir crescendo, já que isso nos ajuda mais do que imagina, sim, mas por o momento, comencemos. Tá bom, vamos ver como vai ser. Nocturno está sobrevalorado e está muito roto, e a música comprimida é melhor a experiência. Uhum, tá, tá, opinião de cada um, cada um. Esse é o ponto negativo de Adilus, o pior diria eu. Bom, essa parte eu não sei, não tenho certeza de nada, então pode prosseguir. Bom, isso eu não tenho nada a dizer, porque, tipo, não joguei o The Last Bibli, esse... Eu pretendo jogar, eu pretendo jogar esse game, todos os jogos do Shime Megami Tensei, só que eu não, esse The Last Bibli, em... Eu não sei se tem mais de três jogos, sabe? Mas esse é só me três jogos, mas... Esse The Last Bibli eu não joguei, mas eu pretendo jogar, já ouvi falar, só que eu pretendo jogar. Hum... Uhum... Strange Journey foi a muscula da sala. Nossa! Eu gostei do Strange Journey, cara, eu gostei, gostei. Pela minha opinião, eu gostei do Strange Journey, quando eu joguei pela primeira vez. Vamos ver, Persona ajuda para que Shime Megami Tensei possa continuar, é verdade. Isso é verdade. Eu conheci o Shime Megami Tensei através da Persona, pra quem não sabe. Sim, o dinheiro que é, sim, o dinheiro que é, que faz a popularidade mainstream dos Personas. Que não havia dinheiro para sacar jogos, para fazer jogos novos, quer dizer. Que seria esse o sentido? Que é verdade. É, por exemplo, no meu caso, meu caso foi verdade, no meu caso. Hum... Tá bom. Tá, tá. Mas eu achei interessante até, tipo, a opinião do cara, tipo, pela parte de cima, sabe? Tipo, a parte de cima do texto, falando que... Que, tipo, que... Tudo isso que tem no Shime Megami Tensei 3 Nocturne, eu achei interessante, né? Porque faz sentido, faz sentido. E também, quando eu joguei pela primeira vez, tinha a ver também, né? E eu também achei a mesma coisa, por incrível que pareça. Nossas opiniões são bastante parecidas. Deixa eu ver isso. É. É, meio termo. Que não se tome o tempo de acusão de Persona 3 Física e Persona 3 Portable. Hum... Shin Megami Tensei 3, só me gusta a los fans por lo elirio e a história. Ha! Acabo de terminar de uma pessoa de 3 a 5, assim que aqui, aqui, em questão de história. Persona 3 e 4 são melhor que Persona 5, o mesmo para os confidentes. Hum... Certo. Todos os outros opinos, debil, suponer, debil, supraibor, etc. São infinitamente melhores que Persona. Tá bom, tá bom. Opinião de Calão. Saca opções de um mesmo jogo, só para ponerle um pouco de conteúdo, mas me parece estúpido, saquem o jogo, e pongam os DLC opcionales, ou vendam o jogo com todo o conteúdo. É, aí... Nossa, que isso? O cara colocou uma coisa do Ná. Nem se poderia ter mostrado isso. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler, pelo amor de Deus. Tá? Tá bom? Tá? Verdade? É, verdade. Nossa. Por que a gente não joga o Soulhackers? Para ver como é. Mas eu pensei que a Atlus tá focando mais em Persona, a Atlus. Eu pretendo jogar o Sony, a Atlus. A melhor era de Megatene é Super Nintendo e 10. Hummm. Hummm. Eu pretendo jogar o de 10. De Super Nintendo, na verdade. Verdade, os clássicos. Nossa, tá frio. Ah, eu curti minha boca. Estimigamos 3 e 4. Eu curti minha boca. Eu curti mais ou 3. Verdade. Sim. Certo. Ah, é verdade. É verdade. Isso é verdade. Uma coisa. Um momento. Como diz o... Os julgamentos. Mas enfim. Cara, eu vou falar a minha opinião agora. Deu um mundo a te falar. Mas a minha opinião sobre os social links do Personal 4 Golden. Eu achei bem interessante, né? Porque eu tava precisando... Tipo assim, no início eu passei despercebido. Só que quando eu vi um vídeo no YouTube do... Tom Oldin. Acho que é assim o nome do YouTuber. Que é brasileiro e... Fala um pouco de persona e usa alguns outros RPGs. Mano. E eu fiquei surpreendido lá, tipo... Com a verdade de uma social link. Que eu achei bem interessante. Por exemplo, do Yusuke. Que é o nosso melhor amigo. Né? Cara... Dá uma olhada. Porque o significado é bem deep, né? De algum significado, né? Aí... Porque, tipo, né? Dá uma olhada. Só dá uma olhada. Não vou... Não vou falar. Só vou... Só... É o significado deep. O melhor contenido parado no canal de André. O que é o personagem 3? O personagem 3 é o personagem mais anormido e monótono do jogar. É totalmente carregado pela história do Portas. Não jogaram os Jogos Viejos de Lás-Aus de Lás-Aus? Claro, cara, cara, cara. Pela minha opinião, eu gostei do... Do Persona 3. Pela minha opinião. Pela minha opinião, o Persona 3 até que... Seria, digamos assim... O meu primeiro ou segundo lugar. De melhor... Do melhor jogo de Persona. Porque... Eu... Só falta o 5, né? Pra jogar. Né? Já joguei todos menos o 5. Entre aspas, né? Só falta o 5 e o Dancing. E da série Dancing. Verdade. Foi o que eu faço. Isso aí é isso. Verdade. Eu... Muita... Pouquíssima gente... Cara, pouquíssima gente que eu conheço também... Já ouviu falar de... Time Megami Tensei. Ou melhor, quase ninguém. Por exemplo, só pouquíssimos que já... Que conhecem Persona. Que... Sabe? Né? Até... Eu lembro que quando eu fui comprar... Um... Quando eu fui comprar um jogo do Persona 3. Persona 3 Fast. Que seria a versão Plus do game. Quando foi comprado no Playstation 2. Até... Tive que perguntar para a vendedora, cara. Falei assim... Cara... Você conhece um jogo do... Do Japão? Você conhece um jogo que... Não é muito popular aqui no Brasil. Mas só que é popular lá no Japão. Chamado Persona. Eu tive muita sorte de falar que conhece. Aí me ofereceu dois jogos. Persona 4 e o Persona 3. Devei os dois. Como todo fanático de Persona. Leva tudo. Prevalorado é um bom protagonista. Vamos que é boa. Um... 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 Tem até um meme, um meme que eu gosto, o famoso panqueca. Pancakes. Acho que panqueca é o que eu acho, panqueca. É, eu concordo. Dancer, eu joguei um pouquinho, só que achei meia boca. Até parei um pouquinho. Eu estava jogando no meu Playstation 2, até parei um pouquinho. Mas, tipo, eu prefiro mais, pela minha opinião, se for uma segunda história de Persona 3, eu prefiro mais a rota feminina. Mesmo nunca ter jogado. Mesmo ter. Só olhei, sabe? Fiquei pensando. Cara, eu gostei mais dessa história porque é bem mais parecida e muda algumas coisas. Só que, se for para escolher entre os três, eu prefiro a rota masculina, não no game. Eu prefiro a história principal. Mesmo, a trama principal do game. Pela minha opinião. Caramba. Verdade. Eu concordo. Nossa, o cara nem leu essa parte, velho. Aqui, essa parte. Pelo amor de Deus. Eu não ia ler também. Tá. Tá. Tá, tá. Eu compreendo a sua opinião, eu respeito a sua opinião, mas... É... A macota fica melhor, sabe? Tô usando. Tô usando. Tô usando. Tá. O que é que você descobre que é verdadeiro culpável e está forzado. A gente não tem um amigo decente, mas com o resto de pessoas é muito objetivo, menos mal que o jogo, o que o jogo faz sufrir cada tanto. Junpei é o melhor do dos três por muito. A gente não tem um arco e desenvolvimento completo. Maria é uma clara. A gente não tem uma execução. A ideia que tuviu com ela pode ser muito melhor e até a vida mais. E viram a ver mais e mais na história. Margareth, existe em que ela saque saber o mundo como se fosse muito importante que Maria aprenda a varona desterando. Sim. Mano, eu não achei que é uma pior história, sabe? Eu só achei que a história, digamos assim, não foi o forte mesmo. Tipo assim, é... Tipo assim, o jogo é canônico, é legal, sabe? Pela minha opinião, o jogo é canônico. Tipo assim, tem alguns momentos legais, engraçados. Teve personagens canônicos, por exemplo, o Adachi. O Adachi é um dos personagens canônicos, pela minha opinião. O Chachi Narukami, como muitos se chamam, né? E vários personagens... Os personagens principais, basicamente, são os canônicos, né? Pela minha opinião. Só que... Só que a história, eu só achei meio, digamos assim... Café com leite. Digamos assim, bem estranho. Mas achei café com leite. Aí tipo, mesmo gostando, achei café com leite. Né? Só isso que eu tô até dizendo. Tipo assim, é meio que algo bem... Bem mais investigação, esse tipo de coisa. Né? Assim, eu... Eu tô entre... Tô no meio do muro. Gostei? Não gostei. Tô no meio do muro. Caramba! Cara, cara, vou ser bem sincero. Pela minha opinião, eu curto ver as duas social links. Sei lá, por exemplo, dos masculinos porque vão ser seus amigos. Já o feminino... Outra história. Brincadeiras à parte. É, isso é verdade. Isso é verdade, pois... Pois o cara, tipo assim... O cara, o... Mas assim, o criador de Persona, como eu chamo? Porque eu acho que é o criador. Eu não sei como pronunciar o nome dele. Né? Só que tinha uma época que ele saiu da Atolos. Né? Uma época. Deixa eu ver. Eita, preola. Eita, preola. Eu demorei pra ler. Quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando. Eita, preola. E é por isso... Peraí, peraí, peraí. Volta, 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 volta. E é por isso que ele deu essa imagem. Putz grila. Putz grila. Persona 5 é o único personagem com a que não cheguei a sentir absolutamente nada. Todos os personagens me parecem muito malos e aburridos. Tá, opinião de cada um. Persona 4 é o mais aburrido dos meus personagens. Persona 5 é o mais aburrido dos meus personagens. Caramba. É. É, eu não curti a base de Persona 5. Tipo assim, quando eu dei uma jogada pela primeira vista, né? No meu antigo computador, quando eu joguei pela primeira vista, no emulador de Playstation 3, o Persona principal... Porque eu não tinha... Naquela época eu tinha o Royal, só que era o Playstation 4. Aí eu fiquei pensando. Cara, como eu vou jogar o Persona 5 pra PC, né? Aí eu joguei no emulador de Playstation 3. Não curti muito, na minha opinião. Quando eu joguei um pouquinho no Persona 3, Persona 5. Só joguei o principal. Agora só falta jogar o Royal, pra PC que eu pretendo jogar depois. Peraí, 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 peraí. Acho que eu entendi, acho que eu entendi. Tá pro lá, velho. O cara gosta de... Eu não sei se posso falar isso, não sei se posso falar isso, mas... É o que vocês estão pensando. Pelo amor de Deus, agora que pensei. Quando eu... É que eu não consegui ler direito, mas... Quando eu vi esse... Isso. Meio sus, hein, cara. Você tá meio sus, hein. Meu Deus, velho. Agora que eu entendi. Meio sus, velho. Você não falou isso. Você não falou isso. Que isso? O cara solta uma dessa, mano. Que isso. Que errado. Para com isso. É tipo assim... Se colocar, tudo bem. Tudo bem. Deixa assim. Deixa assim. Sabe? Só tô zoando. Só tô zoando. É que... Pelo milhão. Sabe? Em jogos, sabe? Em jogos, tá? Pelo amor de Deus. Em jogos. Eu acho isso meio... Tipo assim... Estranho. Porque tem gente que faz aquela... Aquelas coisas lá com... Com H, né? Será que vocês me entendem? Que a letra H mesmo... Envolve... Isso, né? Aí isso que eu acho estranho. Aí ela vai começar a fazer esse tipo de desenho proibido. Aí você sabe que dá ruim. Sabe? Aí você sabe que... Tipo assim... Que não é uma boa opção, né? Pelo meu opinião. Porque... Pelo meu opinião, eu não curto esse tipo de coisa. Pelo meu opinião. Né? E nem em H eu não curto. Pelo meu opinião. Sabe? Não vou muito cacar com esse tipo de coisa, não. Mas... Né? Enfim. Persona 3 é um jogo com uma história simples. E termos... Gerais. Sobrevalorado. Cara. Eu percebi que tem... Que tem mais de um significado na história de Persona 3. Mas por isso que eu gostei de Persona 3. Em minha opinião. Opa! Opa! Tá tocando a música do Persona 2, velho. A batalha de Persona 2. Eu amo essa música. Ó, agora... Deixa eu ver. Só foi o Persona 1 e 2, os clássicos. Foram experimentos para ver se a saga teria êxito. Uh! Eu acho que não... Cara... Eu acho... Tipo assim... Eu não sei se foi tão popular na época de lançamento. Só que... Não foi tão popular, tipo... Em épocas depois. Pelo que percebi. Pelo que percebi. E somente o 3 e o 5 foram os mais populares. Bã-bã-bã, né? Aham. É verdade. Não me gostam da maioria dos personagens do 3, à excepção de Aifis e Fulca. Casi que todos os construtos se resumem. Me querem morrer, se me morrer ou se 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 morrer. Tipo assim, só que é algo mais leve, sabe? Mesmo focando em alguns temas bem, digamos assim, bem deep. Por exemplo, assassinato ou esse tipo de coisa. Né? Ou, por exemplo, no Persona... Por exemplo, no Persona 3 foca bem mais. Foca em umas coisas bem mais deep, né? Será que vocês me entendem? Quando eu joguei o The Journey, PlayStation 2. Concordo. Só que algumas coisas eu curto do versão portátil. Por exemplo, eles colocaram, por exemplo, o sistema novo de combate, né? Por exemplo, gostei do sistema novo de combate. A Margaret que colocou lá no meio. Né? Curti mais isso, né? Pela minha opinião. Né? É sério, os caras literalmente inseriram a Margaret de Persona... É... De Persona 4 para a Persona 3. Ficou bom. Quando eu vi os caras lá batalhando lá, mano, tava muito bom. Sim. Sério? Sério. Eita. Então não gostou. Claro. Aqui começa a dormir. Aqui até diante. Tá? Eu vi que você tem Persona 4 Golden. Eita, Prudu. Verdade. Verdade. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu conheço esse... Já ouvi falar desse anime que tava aparecendo aqui atrás. Se eu não me engano, esse anime é, pelo que eu vi falar, é tipo um patinho feio mesmo dos outros animes de Persona. Porque, se eu não me engano, esse Persona, tipo, é meio que não é tão conhecido. Eu acho. Mas, enfim, continua. Peraí, peraí, deixa eu voltar. Persona 2 é um pico de toda a saga Persona. Então, eu acho que não é totalmente. Tipo, pela minha opinião. Pelo que eu vejo também. Mas o Shin Megami T6-3 nocturno não é tão difícil. Talvez o... Talvez o cara ainda deva saber jogar mais, né? Pela minha opinião. Porque a maior parte das pessoas acham esse jogo bem difícil. Alguns não acham, obviamente, né? Os mais experientes. Porque esse cara deve ser o experiente do game, né? Obviamente. As opiniões de cada um, opiniões de cada um. Você acabou? Opa, pode querer. É isso aí. Se inscreva no canal dele. Feliz novo Prost também. Bye, bye. Hi-ho! Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa eu ver aqui. Deixa eu apertar o botão Windows. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá o like aqui embaixo. Então, falou. Fui. Hi-ho!